Desde o começo da humanidade, Deus tinha um plano com o homem. À medida com que o tempo foi passando, agora Deus sempre agisse para preservar e proteger o homem. O homem sempre insistiu em se distanciar de Deus. Deus livrava o homem do cativeiro, o homem se revoltava e reclamava por coisas pequenas. Deus mandava o maná, ele dizia, estou cheio de maná, não aguento mais comer esse pão de mel, não aguento mais comer esse negócio, só tem isso. Tudo o que Deus fazia para estar perto do homem, o homem enviava as costas para Deus. Eu acredito que Deus olhando para a humanidade disse, mas o que eu faço? O que eu faço? Porque a religião hoje que nós temos é uma tentativa. A religião foi inventada como uma tentativa de ligar. É uma religação daquilo que foi desligado. Eu acredito que naquele momento há um silêncio no céu e Jesus diz assim, eu vou, pai.